Abriu o MetaTrader pela primeira vez e está com dúvidas? Não está conseguindo seguir adiante? Ou quem sabe nem instalou ainda e está se preparando? Aqui nesse vídeo eu vou cobrir as principais dúvidas, aquelas dúvidas que o pessoal encontra quando abre o MetaTrader pela primeira vez e não consegue seguir adiante, que são bem recorrentes nos fóruns, principalmente lá no grupo Comboza Investidores. Então vamos dar uma olhada. Eu recomendo que o MetaTrader seja baixado da corretora onde você pretende operar. Eu pretendo operar pela XP, então eu vou baixar aqui acessando minha conta, download de plataformas, MetaTrader 5. O download é super rápido, o arquivo não tem nem 2 MB, e a instalação não pode ser mais simples do que é. Tem dois, três passos, só clicar em avançar e era isso. Então não vou comentar nada sobre esse processo aqui. Uma vez aberta a plataforma, tem mais ou menos essa cara aqui. A cara real dela vai depender de onde ela foi baixada. Ela começa pedindo um login e senha que eu vou cancelar para apresentar as principais dúvidas que o pessoal tem nessa etapa aqui, os principais problemas e quais são as soluções. Então para começar, o gráfico não atualiza. Pode ser nessa forma aqui de ir aguardando a atualização, sem nenhum gráfico, ou pode ser um gráfico com velas, mostrando uma mãozinha ali e tal, porém um gráfico parado, não recebe novas cotações, não modifica. Causa do problema? Não estamos conectados. Dá para ver aqui no canto inferior direito, esse ícone vermelho aqui mostra que a gente não está conectado. Solução, vamos conectar em uma conta. Arquivo, login e entra com os dados que recebeu da corretora. No caso da XP, eu recebi por e-mail. Agora aquele ícone que estava vermelho está mostrando um progresso, mostrando que a gente está logando, e assim que ele fica verde, nossos gráficos são atualizados e a nossa plataforma está pronta para ser usada. Outra dúvida comum, eu gostaria de operar Forex, mas só vejo ativos de Bovespa, ou eu gostaria de operar Bovespa e só vejo ativos de Forex. Solução bem simples, é preciso estar conectado em uma corretora que forneça os ativos que você quer operar. Outra, o MetaTrader mostra os ativos do mercado correto, mas não mostra o ativo específico que eu quero operar. Eu vou ocultar aqui os ativos que não estão sendo usados para dar uma limpada, e vou clicar aqui em Click to Add para adicionar o ativo que eu quero. No caso aqui, eu vou adicionar o índice from N, que é a série contínua do mini índice que é muito usada para fazer backtests. Outra dúvida comum, como enviar ordens? Por isso, eu vou abrir aqui o gráfico de Ambev. A gente pode simplesmente clicar no nível de preço aqui, como eu estou abaixo aqui o Buy Limit, ou eu posso vir aqui em cima, Sell Limit. O mercado está fechado agora, então eu não vou conseguir mostrar, desculpa por isso. Mas é simplesmente isso. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser comprar aqui em cima, eu posso vir aqui em Negociação. Além do Sell Limit, tem a opção Buy Stop. E aqui embaixo, além de Buy Limit, eu tenho o Sell Stop. Também eu posso clicar em Nova Ordem. Aí eu vou ter essa janela com todo tipo de controle, se é mercado, se é pendente, se é Buy Limit, se é Buy Stop, o volume, o preço, todo tipo de controle em relação à nossa ordem. Outra opção que a gente tem aqui é habilitar Negociação ao Clique, que gera essa microboleta aqui. Então a gente pode vender mercado ou comprar mercado simplesmente com um clique. Uma dúvida bastante recorrente é o fato dessas opções não estarem disponíveis. Por exemplo, aqui. Eu não tenho Negociação ao Clique, não mostro o Buy Limit, não mostro o Sell Limit em nenhum momento. Isso é o que acontece porque aqui eu estou com um ativo que não é negociável. O INSE FROM N é uma série contínua feita apenas para backtest, apenas para análise de gráfico e não para negociação. No momento da gravação desse vídeo, a série atual do mini índice é o INV17. Então esse aqui é o cara que a gente tem que usar quando a gente quer negociar, não a série contínua. Em relação ao contrato vigente, uma dúvida bastante recorrente que eu vejo é ele não tem histórico. Então todos os futuros, mini índice, índice cheio, mini dólar, dólar cheio, milho, soja, boi gordo, todos eles são operados através de contratos futuros que têm uma data de validade. Então eles têm um tempo de vida definido. Um contrato vence, outro contrato entra, um contrato vence, outro contrato entra. Então por isso que eles não têm histórico. E essa é a diferença entre o contrato vigente e a série contínua. Essa aqui é a série contínua. Ela é a junção de vários contratos que venceram, que foram operados, para formar esse ativo sintético, vamos chamar assim, um ativo falso, um ativo que não existe. Só para que a gente possa fazer análise de longo prazo, já que todos os contratos têm um tempo de vida muito curto. Outra dúvida muito recorrente, o MetaTrader não tem o tempo gráfico, sei lá, de dois minutos. O quadrão mostra aqui M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, que seria semanal e mensal. Clicando com direito no gráfico e depois em Timeframes, é possível adicionar novos tempos gráficos. Nem todos os tempos estão disponíveis. Então por exemplo, abaixo de 60, abaixo de uma hora, só está disponível valores que são divisores de 60. Então por exemplo, 7 minutos não existe, porque 60 não é divisível por 7. Outra dúvida recorrente. Eu vou lá, configuro o meu gráfico com aparência que eu desejo, só que quando eu abro um gráfico novo, esse gráfico vem com aparência antiga. Como é que eu faço para manter isso? Para isso a gente usa os templates. Pode clicar com direito, templates, salvar template, e escolher um nome para ele. Agora a gente pode acessar outro gráfico, clicar com direito, templates, e selecionar o nome do template que a gente acabou de salvar. Porém dessa forma, toda vez que a gente abrir um gráfico novo, a gente vai ter que carregar esse template novamente. Existe uma opção de deixar esse template como padrão, é só salvar ele como default. Agora toda vez que um gráfico novo é aberto, ele já recebe por padrão todas as configurações gráficas que a gente deixou ali configurado como padrão, como default. Existe um outro nome especial também para templates, que é o tester. No momento que a gente salva um template como tester, ele vai se tornar o padrão do strategy tester, para quando a gente faz backtest e otimização. Para quem não sabe o que é backtest, tem um vídeo específico para isso, vou deixar o link aqui. Então esse vídeo cobriu o básico do básico do MetaTrader. Como sugestão para o próximo vídeo, recomendo que olhem o vídeo sobre backtest e otimização, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar da tela. Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Até lá.